Hoje eu tô muito feliz, me chamo Isaac do canal Horta em Apartamento, hoje você vai ter pimenta, pimentão, em qualquer lugar, no mínimo espaço, por isso que eu vou te pedir pra você metralhar esse like, compartilhar esse vídeo e colocar esse estilo de vida na sua casa, porque será uma bênção pra você, pra sua família, e eu tô muito feliz e vou te provar que você pode ter pimentão, pimenta em qualquer lugar, esse estilo de vida direto na sua casa. Pessoal, eu tô com um vasinho aqui ó, de meio litro, pimentão roxo, conhece? Bota nos comentários o que você achou, eu tiro sementes dele pra plantar pimentão roxo, top demais, pra precisar de um vasinho pequeno, uma garrafa pet, uma caixa de leite aí, vai pegar algumas sementes, tá vendo as sementinhas? Pega três, três, agora a gente enterra, a gente cobre agora, pronto, você já plantou pimentão, é isso aqui, pimenta e pimentão, depois de 25 dias, olha o resultado, top demais, ele não precisa de espaço, mas sim do seu amor, e é o seguinte, muito sol da manhã, você vai regar duas vezes por dia, nunca encharcando solo, vai usar uma terra vegetal junto com substrato, 50% de cada um, muito sol da manhã e amor, depois você vai ter esse resultado, olha isso, isso aqui é um vaso de 700ml, gente, eu não pensei de produzir, ele tá crescendo, ele foi atacado por algumas pragas, mas eu já recuperei, ele tava até com mais frutos, gente, olha isso aqui, eu vou até tirar dali, e nesse caso eu tenho dois em um vaso menor do que uma garrafa pet e produziu, você imagina se eu colocasse 10, eu botei até duas plantas, errei, se eu colocasse 10, eu teria o dobro, o triplo, você não precisa de espaço, você precisa de amor, porque você pode ter tudo o que você mais ama no espaço mínimo, se você gostou da produção do pimentão no lugar pequeno, porque esse vídeo é horta, pimentão, pimenta, o que você quer em micros lugares, lugares que você pensa que nunca dá certo e dá muito, olha, pra provar pra você, eu tenho um pé de tomate em vaso de 9 litros, produzindo e não para, melão a mesma coisa, não precisamos de espaço, mas sim de amor, recado dado, obrigado porque você tá aqui, o meu propósito principal é colocar esse estilo de vida na sua casa, porque será uma bênção pra você e pra sua família, muito obrigado, agora gente, não se esquece, metralhe esse like, permita que o YouTube possa levar esse vídeo pra outras pessoas, compartilhando, dando aquele joinha que é lindo, ele é um charme, maravilhoso, e você é muito importante, qualquer dúvida, pergunta aí que eu vou te responder, porque quem faz desse canal é você, vá correndo, ter o que você quer, ter o que você mais gosta, de uma maneira orgânica, livre de qualquer contaminação, e uma terapia que vai unir a sua família e abençoar o seu lar.